Depois que você foi embora, a solidão entrou, trancou a porta e não me deixa mais Eu já tentei sair, tentei fugir, não consegui, eu não aguento mais Até o meu sorriso é tão sem graça, não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar E o que é que eu vou fazer pra te esquecer? E o que é que eu vou fazer pra não sofrer? E o que é que eu faço pra você voltar pra minha vida? Vida vazia, saudade sua Dia nublado, vento gelado, noite sem lua Vida vazia de sentimento Noite sem sono, no abandono, eu não aguento Vida vazia, saudade sua